Olá, caros alunos, agora vamos retomar a nova unidade de estudo, a aula número 2, que vai falar sobre a intervenção do Estado na economia. Existem duas grandes ideologias que orientam as ações do governo. A orientação centrada no indivíduo, que prega a liberdade, e a orientação centrada no coletivo, que realmente tem como efeito a não liberdade, de certa forma, porque prega o coletivo, que tudo é coletivo e todo mundo é dono de todas as coisas. E aí tem umas discussões que são bem presentes. Então a gente vê assim, enquanto a gente tem um Estado, pensando no coletivo, que tem ideias mais marxistas, que pensam no Estado total, a gente tem a ideia da liberdade, que são ideias mais liberais, que pensam no Estado mínimo, ou seja, Estado mínimo, a menor posição e participação do governo nesse sentido. E tem um meio termo, que nós iremos ver na aula adiante, que fala sobre o Estado do bem-estar social, que em momentos de crise o governo é importante entrar, participar, intervir na economia para gerenciar essas crises. E essas discussões são válidas até nos dias de hoje, em que a gente tem uma coisa chamada dinâmica pendular. Vem comigo no slide que vocês vão poder ver. Essa dinâmica pendular, ela regula as relações sociais entre Estado e mercado. Então, assim, vocês vão poder ver na figura, se o pêndulo social chegar ao ponto máximo à esquerda, significa que o Estado tem um papel mais forte nas relações sociais, voltado ao que é a linha mais de esquerda, que aí você pega ideologias de partir de esquerda, vamos pensar assim. E se o pêndulo atingir o ponto mais forte à direita, o mercado desempenha um papel maior nas relações sociais. Você tem a linha de uma visão à direita, que é o livre mercado, liberalismo econômico, coisas que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, vocês podem ver que esse pêndulo, ora, ele pode estar mais ao lado do mercado, mais ao lado do Estado. E conforme for essa forma do pêndulo, é onde as regulações sociais vão estar mais favoráveis ao mercado, ao Estado. Então, isso é uma questão conceitual, mas é importante entender em que momento nós, Brasil, enquanto política, a gente está vivendo, né? Em relação às suas condições políticas, que tem uma vertente mais esquerda e mais direita. Ou seja, ora, a participação mais forte do Estado, ora, a participação menos forte do Estado. Muito bem. E esse Estado-mercado, nessa linha pendular, como foi feito, a perspectiva liberal, a linha direita, ela tem mais uma visão de um filósofo de economia chamado Adam Smith. E na linha pendular à esquerda, a gente tem uma linha mais marxista, e isso é uma discussão que envolve todos esses conceitos de debate, inclusive políticos, que estão acontecendo nos dias de hoje. Muito bem. E como o governo, considerando, independente dessa ideologia política, como o governo cria esses mecanismos de regulação? Existem dois formatos básicos. Esses formatos de regulação, ele tem o controle e a entrada e a saída, essas que são criações de barreiras aos agentes do mercado, no qual, quando a empresa recebe uma concessão, presta um serviço público, e tem as definições tarifárias. Quer dizer, por meio dessas definições tarifárias, as concessionárias recebem e praticam essas tarifas, conforme o uso, conforme a forma como é regulamentado esse uso. E, muito bem, o aparelho estatal que é feita essa regulação, a regulação é feita por duas esferas no qual o Estado opera. Pela administração direta e pela administração indireta. A direta envolve os três poderes e níveis de governo. Então, você tem empresas ligadas à questão legislativa, à área executiva, e quando você pega a administração indireta, você tem as fundações, você tem as autarquias, você tem o público misto, capital misto ou misto. Então, a direta é considerada uma administração centralizada. E a administração indireta é considerada uma administração descentralizada. E alguns órgãos, por exemplo, para ter uma ideia, que todos devem conhecer, que faz parte da administração indireta, a gente tem o CAD, a gente tem o Conselho de Valores Imobiliários, a gente tem o Bacen, cada um tem um papel. Por exemplo, o CAD, ele opera no sentido que em que regulamenta as fusões e aquisições entre empresas, entre outros atributos. A gente tem a Comissão de Valores Imobiliários que regulamenta as práticas em relação às ações negociadas nas bolsas de valores. E a gente tem o Bacen, que entre vários instrumentos, ele regulamenta e edita as taxas de juros, a taxa Selic que a gente conhece no mercado. Muito bem, caros alunos, essa, em resumo, é a aula do FISTA na Unidade 2. No próximo encontro, falaremos sobre a Unidade 3 a respeito do marco regulatório brasileiro. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto